Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, eu gostaria de apresentar a mesa Sociologia no Ensino Médio, notas sobre a sociabilidade escolar, relações docente-discente e trajetórias de vida como parte das atividades do primeiro congresso virtual da Universidade Federal da Bahia, realizado em maio de 2020, durante o período de suspensão das atividades presenciais em consequência da pandemia COVID-19. Essa atividade conta com a minha coordenação, eu sou Nube Bento Rodrigues, professora do Departamento de Antropologia da Universidade Federal da Bahia e fui coordenadora do subprojeto Sociologia no Programa de Iniciação à Docência PIBID, financiado pela CAPES para formar estudantes de licenciatura na prática docente, edital, agosto de 2018, janeiro de 2020. Esta atividade conta também com a participação de Hildon Karad, que é professor do Instituto Federal Baiano, IFE Baiano, que faz parte da rede de ensino federal, de ensino médio e superior, unidade localizada no município de Santa Inês, no sudoeste da Bahia, e também conta com a participação de Théo Batista e Nádia Menezes, que foram supervisoras do PIBID Sociologia durante o período em que eu fui coordenadora. Théo Batista é professora do Colégio da Polícia Militar, localizado na Baixa do Bonfim, Dendezeiros, e Nádia Menezes é professora do Colégio Estadual Santos Dumont, localizado no bairro de Pirajá, na cidade de Salvador, é uma unidade da rede estadual. O resumo da mesa da atividade é o seguinte. A sociologia retorna ao ensino médio com o objetivo de despertar no corpo discente a competência de análise social. Para tanto, utiliza como método o estranhamento e a desnaturalização dos objetos sociais. Em vista disso, essa mesa se propõe a recortar experiências de professores de sociologia no ensino médio em três escolas públicas muito distintas entre si, a saber, o Instituto Federal, localizado no município do sudoeste da Bahia, uma unidade tradicional do Colégio da Polícia Militar na capital baiana e a terceira unidade, localizada num bairro periférico de Salvador. Será dado destaque à relação entre docentes e discentes, levando em consideração as sociabilidades construídas no espaço social da escola e suas influências nas trajetórias de vida. Bom, agora eu passo a palavra para que os três participantes possam apresentar as suas considerações. Meu nome é Ildo, eu sou professor de sociologia no Instituto Federal Baiano e como objetivo da nossa mesa é discutir a presença da sociologia no ensino médio. Vou fazer isso a partir da minha própria experiência enquanto professor dessa disciplina há agora três anos dentro do Instituto. Porque desde a graduação eu vim trabalhando com temas relacionados à educação e à juventude. Como trabalho de conclusão de curso, eu acompanhei um grupo de jovens que estavam matriculados em um programa do governo federal que era o Projeto Agente Jovem voltado a jovens de 15 a 17 anos em, entre aspas, estado de vulnerabilidade social que, dentro desse espaço, seriam acompanhados por um orientador social que os ensinaria noções de cidadania, saúde, educação, etc. E já no doutorado eu investiguei um programa de inglês, um curso de inglês também direcionado a jovens em estado de vulnerabilidade social, de comunidades populares que foi a iniciativa do governo americano, da embaixada americana com uma escola de inglês tradicional aqui do nosso país. Olá, meu nome é Nádia Menezes. Eu sou graduada há dez anos em licenciatura e ciências sociais pela Universidade Federal da Bahia. Vou falar um pouco sobre a minha trajetória do ensino, dessa disciplina, sociologia, no ensino médio, especificamente na rede pública de Salvador. Olá, eu sou professora Theo, sou professora do Colégio da Polícia Militar Unidade de Indezenos, sou professora há mais de 20 anos de sociologia dessa instituição. Participei do programa PIB de UFBA 2018-2019. E o objetivo desse vídeo é falar um pouco dessa minha experiência enquanto supervisora desse programa nesse período. Primeiramente, é bom comentar o contexto de retorno da sociologia ao ensino médio. Desde 2008, a disciplina passou a ser novamente obrigatória nessa etapa de ensino. E ela foi celebrada como a entrada, o retorno triunfal do pensamento crítico na escola. Uma vez que ela auxiliaria, a expectativa em torno da disciplina é que ela auxiliaria os estudantes a terem um maior senso crítico e caberia ao professor estimulá-los a serem cidadãos plenos em uma democracia participativa. Então, digamos que o objetivo da disciplina seria, através dos seus mecanismos e suas ferramentas teóricas que giram em torno de processos da desnaturalização e estranhamento dos fenômenos sociais, a partir disso, é estimular ao alunado, aos estudantes, a ter opiniões mais bem embasadas da sua realidade social. E como é que a sociologia pode atuar nisso? Como é que você vai trazer uma disciplina que ela tem como proposta abarcar aquilo que a LDB pede, que é formar cidadãos conscientes e preparados para o mercado do trabalho, capazes de ter um olhar crítico sobre a realidade. Quando você está falando de uma realidade que ela é cotidiana, de uma realidade que ela é concreta, a gente não está falando de ilustração, a gente não está falando de algo que está acontecendo em um país distante, em um mundo, em um passado longínquo ou em um futuro distópico. A gente está falando do hoje. A sociologia, ela é a matéria que trabalha, que faz análise crítica do presente, mas ela trabalha com a ideia de pensamento, de reflexão sobre a realidade. E refletir é algo incômodo, refletir é algo cansativo. E como é que você reflete dentro de uma sala com quase 50 alunos, com objetivos diferentes, preocupação diferente, com ventilador quebrado, sem circulação, sem acústica, e que estão com uma série de outros problemas particulares. Um outro problema vem da própria trajetória que a sociologia vem enfrentando aqui no Brasil. Desde que ela começou a ser implementada nos currículos, em 81, com mais ou menos, com o ministro Floriano Peixoto, que ele coloca como obrigatório não só nos secundários, nos superiores, como nos secundários, a sociologia, ela vai e vem, vai e vem constante dentro da rede de ensino, tanto pública quanto privada. Então você, ela entra em 81, em 1891, desculpa, não há uma formalização muito clara do que é o ensino dessa sociologia. É o que? É uma reflexão da realidade? É uma forma de você atuar como cidadão? E que cidadão é esse que você quer? É um cidadão crítico? É um cidadão literato? É um cidadão para bater parafuso e apertar, para bater prego e apertar parafuso? Que cidadão é esse? Em 64, você tem uma interrupção brusca do ensino de sociologia e criminalização, praticamente, né, dessa questão do pensamento. Ela vai retornar, mas em 96, ela sofre um pequeno golpe, que é o de, ah, beleza, a sociologia, ela fica, mas ela não é obrigatória. É isso, na LDB de 96, não vai determinar a sociologia e a filosofia como uma disciplina obrigatória, mas como uma disciplina que vai incorporar o currículo. Apenas na lei 11.684, barra 08, que ela se torna, de fato, obrigatória em todas as escolas de ensino médio no Brasil. Mas, mesmo com essa obrigatoriedade, não há ainda uma formalização de quem vai dar essa matéria de sociologia. Sabe-se que quem dá matéria de matemática são professores de matemática, quem dá matéria de biologia são professores de biologia e por aí vai. Mas o que acontece, como a nossa carga horária, ela é baixa, a sociologia, ela acabou sendo como um coringa para fechar a carga horária de outros professores. A Associação Brasileira do Ensino de Ciências Sociais, ela levantou uns dados de que cerca de menos de 10% dos professores que ensinam sociologia aqui na Bahia são formados em sociologia. Então, isso já gera um impacto no ensino da sociologia. Como eu vou preparar uma aula, de fato, atrativa? Como eu vou preparar uma aula, de fato, interessante e que faça meu aluno defender e perceber o quanto essa disciplina é importante para mim e visualizar a importância dela no meu cotidiano se eu não sou formada na área. Então, o tempo que eu deveria levar procurando metodologias para facilitar com que essa disciplina de sociologia chegasse para ele, eu estou perdendo, aprendendo a disciplina, porque eu não sou formada na área. E eu digo isso porque eu sou formada em sociologia, mas eu também ministro aula de história, ministro aula de geografia. Então, eu sei um pouco do que é essa realidade de ser um professor fora da sua área de trabalho. Então, a sociologia, ela tem essa dificuldade de se estruturar, de fato, com uma disciplina, contradição e com um pilar mais forte, mais rígido, por conta desse vai e vem que é de retirada e inclusão na rede de ensino. De início, ela é uma disciplina que há muita resistência de boa parte dos estudantes por conta do trabalho que é de você refletir. A gente tem, principalmente, Pirajá, que é o bairro que eu trabalho hoje. Na verdade, eu trabalho em três escolas, duas estaduais e uma municipal. A municipal é fundamental, então não há sociologia lá. A sociologia eu trabalho em Nipirajá, em uma escola de grande porte, com 900 matrículas, né, atuando nos três turnos. Lá eu trabalho com o ensino médio regular. À noite, eu trabalho também com sociologia para ensino médio de jovens e adultos. E a sociologia, tanto com a sociologia quanto com a filosofia, ela encontra algumas barreiras no seu ensino, no seu trabalho. Que é a questão que se você vai refletir sobre a realidade, se você vai construir um pensamento crítico sobre aquilo que você vivencia, sobre aquilo que lhe cerca, isso não pode ser construído em cima de opiniões. Do senso comum, do eu acho que, do eu vi falar, do eu penso, do alguém comentou. Isso tem que ter um embasamento teórico. Então, por mais que você tente utilizar dinâmicas, jogos, vídeos, filmes, dentro da estrutura que é possível, há um momento que tem que ter a leitura para isso. Meus alunos dizem que a sociologia é o que dá fala para eles. Como se essa também não fosse prerrogativa das outras disciplinas dentro do ensino médio. Então, digamos que esse objetivo encontra problemas bastante concretos de serem cumpridos, haja vista que a gente acaba tendo pouco tempo de contato com os alunos, cerca de uma ou duas horas a aula em cada turma, a depender da escola. Então, o tempo que o professor de sessão já tem para ensinar esse conteúdo, digamos, mais teórico acerca de cidadania, democracia, direitos e deveres, é um tempo bastante limitado. E, de outra ponta, fenômenos que ocorrem dentro da própria escola questionam as categorias e as teorias que a gente quer que os alunos entendam. Como ensinar alunos noções de democracia, de participação política, se muitas vezes a própria escola desestimula os alunos a terem sua própria voz, desestimulam o protagonismo desses alunos. Bem, a minha escola, como todos já sabem, é uma escola que se caracteriza pela sua tradição, pela sua educação disciplinadora, porque, como nós todos sabemos, a questão estética na minha escola é muito forte. A questão do cabelo, da roupa, do padrão, das normas, das regras. E os nossos alunos, quando eles ingressam, eles ingressam através de um sorteio eletrônico. Muitas vezes, os pais obrigam esses alunos a estarem no colégio, porque acreditam estar oferecendo uma educação melhor para seus filhos, com segurança. Então, eu diria que a gente não tem um nível único, porque se, até 16 anos atrás, os alunos passavam por concurso, hoje esses alunos estão através de um sorteio, de uma sorte. Bem, a sua maioria são filhos de militares. Mas eu queria chamar a atenção para uma outra faceta que poderia ser desenvolvida pela sociologia, que diz respeito ao poder que ela tem de entender as próprias dinâmicas de sociabilidade escolar. Ou seja, do como a gente pode utilizar o estranhamento e a desnaturalização dos objetos e fenômenos sociais para entender os próprios padrões de interação escolar e as dinâmicas dos adolescentes e os seus pares e dos adolescentes com os professores. A famosa relação professor e aluno. Inicialmente, eu comecei a trabalhar em uma rede privada, uma escola que tinha uma estrutura, possui uma estrutura magnífica, com todo o suporte que um professor precisa para trabalhar. Teatro, sala de artes, sala de robótica, sala de informática, laboratórios de química, física. Quadra esportiva, ginásio, além das áreas de convivência. Os professores eram divididas, as salas dos professores eram divididas em salas por departamento e as reuniões de planejamento, elas aconteciam entre seus departamentos e, em alguns momentos, eram interdisciplinares. Então, foi uma realidade muito bacana para trabalhar a sociologia, porque se aproximava um pouco daquilo que eu vivenciei como uma aluna da universidade. Nessa escola, inclusive, já estava implementando a iniciação à pesquisa, com um projeto de tentativa de implementação de transdisciplinariedade. Uma transição desse ensino completamente sectarizado em matérias para o ensino transdisciplinar, interseriado, onde os alunos escolheriam temas, oficinas, e, dentro dessas oficinas, todas as disciplinas deveriam atuar em conjunto. Então, comecemos pelo primeiro ponto, como estranhar e desnaturalizar uma instituição de ensino? Dando exemplo do meu próprio contexto de trabalho, o Instituto Federal. Lá no Instituto, temos categorias profissionais bastante delimitadas, professores, técnicos administrativos, técnicos de educação, funcionários terceirizados e os estudantes. O Instituto opera em regime de internato, temos cerca de 200 estudantes que lá residem todos os dias e, pelo Instituto ser um pouco afastado da cidade, muitas dinâmicas sociais não escolares terminam acontecendo dentro daquele espaço, né? Desde o café da manhã, almoço, ao jantar, há as próprias dinâmicas de lazer dos adolescentes e também dos demais residentes, uma vez que lá também existe uma residência para os professores. Então, a melhor maneira da gente entender o Instituto é a partir dos seus próprios rituais. E eu vou dar um exemplo para vocês, que é o ritual de almoço. Geralmente, muitos funcionários e professores também almoçam no refeitório junto aos estudantes. E é nesse refeitório que a gente percebe o quanto os lugares e as posições sociais são bastante bem demarcadas dentro do Instituto. Geralmente, estudantes almoçam com estudantes, professores almoçam com professores, técnicos administrativos com técnicos administrativos e terceirizados com terceirizados. Estes, inclusive, possuem uma mesa que praticamente é deles, que é a mesa próxima da porta de saída. Quando ocorre, por exemplo, a ocasião de um estudante estar fora do seu grupo ou ter chegado atrasado e o refeitório está muito cheio e ele ser obrigado a sentar em uma mesa onde não tem estudantes, mas professores, é com bastante constrangimento que ele se dirige aos professores e pede licença para sentar a mesa, de cabeça baixa. Geralmente, como que indicando que ali não seria o lugar apropriado para ele. Uma vez que, de uma maneira subrepetitíssima e mesmo não notada a olho nu, as posições dos lugares já foram bem delineados. Após o almoço, geralmente os professores se dirigem à sala os terceirizados para a sua sala, os técnicos administrativos para as suas salas e os estudantes para os alojamentos estudantis. Foi a partir, digamos, da minha ousadia de não frequentar os espaços para mim já delineados, que eu comecei a questionar certas práticas e a entender certas dinâmicas não escolares dentro da instituição. Então, quando eu comecei a me inteirar mais dos estudantes, a ter um maior envolvimento com eles, eu terminei frequentando também o alojamento estudantil e passei a ter uma percepção de que grande parte da tarefa educativa que o Instituto tem a fazer pelos estudantes não está nas mãos dos professores, mas está nas mãos dos agentes terceirizados, exatamente os agentes que ocupam o lugar mais inferior dentro da hierarquia escolar, aqueles que ocupam a base dentro dessa hierarquia. Então, geralmente, os seguranças, os instrutores dos alunos, os cozinheiros do refeitório, os técnicos de laboratório terminam tendo muito mais contato com os alunos diariamente do que os professores. E muitas vezes eles aprendem certas noções de civilidade, de contato e tratamento com seus pares e com demais funcionários, exatamente com esses profissionais que não possuem, digamos, uma formação universitária em tópicos relacionados à pedagogia. Esse é o primeiro ponto a ser destacado. Além da presença desses agentes terceirizados, por exemplo, no caso que o Ildon está falando em relação ao colégio, ao IFE, esses agentes pedagógicos não formais na figura dos funcionários da escola, no caso do IFE, que também funciona como internato, é interessante ver como o Theo e Nádia vivenciaram a presença de bolsistas do PIBID nas atividades do ensino de sociologia. É sobre isso que o Theo vai falar um pouco agora, porque foi algo que chamou muito a atenção quando, na implantação do edital 2018-2020 do PIBID de sociologia, foi escolhida uma escola, uma unidade da escola do Colégio da Polícia Militar. O primeiro momento, sim, foi um pouco de estranhamento, de um pouco de resistência, mas, quando passado todo aquele processo de formalidade, quando vieram as propostas de trabalho das oficinas, eles também, os bolsistas, eu tive muita sorte em que os bolsistas, eles são, além de pessoas éticas, são empenhados, eles têm algumas experiências de teatro, fotografia, que eles trouxeram para a sala de aula, porque eles observavam e, no turno oposto, aconteciam as oficinas. Então, nessas oficinas, que não só os meus alunos, mas outros alunos de sociologia, de outras séries, eles também puderam participar, então, a gente tinha muita troca, muito diálogo. A minha, além de saber qual era a função de um supervisor, de um programa mantido pelo Ministério da Educação, a minha responsabilidade, ela tinha uma dimensão muito maior. E a gente também sabe que a Universidade de Ciências Humanas e Sociologia, ela subverte um pouco esse padrão. Então, como manter aqueles bolsistas de licenciatura em Ciências Sociais motivados durante todo esse período dentro de uma escola militar? Então, além de supervisionar, avaliar, participei de várias reuniões, de vários encontros, mas eu acho que os bolsistas, eles perceberam isso dentro de uma escola militar, a importância da sociologia dentro de uma escola militar. Mas eu acho que a minha responsabilidade maior foi motivar esses bolsistas para que eles, no final, eles se sentissem motivados a continuar o seu curso de licenciatura, e o fato de ser uma escola militar não fosse desmotivador. Um segundo ponto é que muitos conflitos, muitas dinâmicas dos adolescentes com os seus próprios pares, com os seus colegas, terminam sendo mais importantes dentro da escola do que a própria interação professor e aluno. e isso desempenha um papel relevante no andamento das atividades acadêmicas e no próprio desempenho dos alunos dentro da instituição. Mas isso só consegui aprender porque eu saí do meu lugar ao qual eu estava predestinado, que era a sala dos professores, né? E foi daí que eu passei a questionar o porquê de os nossos colegas, no caso dos meus colegas, e dos técnicos em pedagogia, dos técnicos educacionais, também não entenderem mais essa dinâmica da sociabilidade juvenil, né? Por que não frequentar outros espaços como o alojamento, como a quadra, como o lugar onde os alunos geralmente costumam passar o final das tardes que eles apelidaram de o porro do sol, para entender como essas dinâmicas terminam tendo um enfleito no próprio desempenho e na própria estadia deles enquanto estudantes na instituição, né? Mas tudo isso só foi possível por causa de alguns fatores da minha própria carreira, da minha própria trajetória enquanto profissional, enquanto professor, não só de sociologia, mas a minha formação em antropologia. Então, desse meu aprendizado em sear as da educação formal e não formal e também com os adolescentes, com a juventude, eu me dei conta de algumas coisas que nortearam minha própria prática de pesquisa e pedagógica dentro agora do Instituto Federal, que é, primeiro, a ideia de que a educação, né? Os processos escolares formais se ensinam muito mais do que conteúdos teóricos, ensinam também valores que são hegemônicos dentro de uma sociedade. Eu aprendi a não tratar essa etapa da vida, esses sujeitos, como menos sujeitos, diante ao questionamento de uma perspectiva adultocêntrica, que é o cerne da crítica da sociologia da juventude, né? Que é o fato de, geralmente, os adultos tratarem os jovens como se eles fossem menos aptos a alguma coisa, menos conscientes ou menos responsáveis, etc, etc. Então, como eu sempre tratei, né? A partir da minha própria experiência enquanto antropólogo, os jovens de uma maneira mais igualitária, isso contribuiu para a minha própria prática pedagógica e o desenvolvimento da minha relação mais empática com os adolescentes. Uma vez que não me restringi a frequentar os ambientes escolares, melhor dizendo, não me restringi a sala de aula, né? Eu terminei frequentando outros ambientes com eles para além da sala de aula, né? Um exemplo terminou sendo no próprio alojamento estudantil e também em eventos extraescolares, extra-muros da escola com festinhas por eles feitas, etc. Então, por eu ter desenvolvido essa relação mais igualitária, isso terminou afetando a minha própria autoridade enquanto professor, uma vez que eu ganhei uma maior confiança por parte deles e eles se sentiram mais à vontade de compartilhar comigo algumas dinâmicas e algumas experiências que eles vivenciaram. Depois de ouvirmos o Zildon falar um pouco sobre a experiência dele como professor no Instituto Federal, que tem uma estrutura de ensino bastante privilegiada, onde é possível realizar diferentes tipos de atividades dentro do próprio ambiente escolar, agora vamos ouvir um pouco do que Nádia tem a dizer a respeito da realidade muito diferente da escola pública de ensino médio localizada num bairro periférico de Salvador. Por conta da estrutura completamente sucateada e precarizada da rede pública, onde as salas de aula são extremamente diminutas, você não tem imobiliário mínimo, não há nenhuma sala de vídeo, o que há são alguns aparelhos de áudios visuais que funcionam com uma série de problemas, não há coordenação pedagógica, não há apoio de orientação vocacional para os alunos, enfim, foi um desafio completamente grande, tanto da estrutura institucional, porque eu comecei no final do ano letivo, me entregaram à turma e disseram de vírus, quanto do público, porque eu vinha de um público de classe média com uma linguagem completamente diferente, com a percepção de realidade completamente diferente e estava trabalhando com um público de periferia, que apesar de ser minha origem e ter sido minha adolescência, a minha adolescência não pode ser comparada com a adolescência deles, as gerações elas mudam, a linguagem que eu utilizava na outra escola já não era mais uma linguagem interessante para aqueles alunos, mas enfim, para além desse choque, o primeiro desafio foi esse, me readequar àquela realidade de não ter nenhum apoio, nenhum apoio estrutural para trabalhar, de conviver com a comunidade em que tem uma série de outros desafios em que a escola se torna algo em terceiro plano, não vou nem colocar em segundo plano, em terceiro plano, a educação ela não é valorizada, os professores em boa parte já estão muito cansados e acabam se desmotivando com aquela forma, aquela realidade, aquela forma de trabalhar. É uma comunidade que infelizmente o hábito da leitura ele não foi incentivado, ambas escolas que eu trabalho da rede estadual não há biblioteca, ambas as escolas há distribuição de livros mas não tem nenhum trabalho e nenhuma campanha para que esses livros sejam utilizados para além dos exercícios que contém nele. Então, o aluno recebe o livro escolar e entende ele apenas como algo pesado que ele tem que carregar porque o professor vai passar um exercício e lá naquele livro ele vai procurar resposta. Então, para que isso você pode olhar no celular? Então, já há uma relação um pouco de desgosto com aquele livro. Então, falta campanhas de incentivo à leitura e como é que se trabalha a sociologia sem leitura? Já é um desafio que a gente encontra. Bom, já estamos chegando quase perto do fim e nesse momento eu começo a pensar que essa atividade é um documento quase que histórico porque como o Naja vai falar a seguir a nova matriz curricular vai alterar bastante o ensino de sociologia porque vai diminuir a carga horária e é sobre isso que ela vai pontuar algumas questões agora. O novo ensino médio o que é que ele traz? Uma proposta que é bacana é bem interessante a proposta do novo ensino médio porque as novas tecnologias elas mudam a maneira que a gente tem de se relacionar com a informação elas trazem uma série de sobrecarga de informação o que não quer dizer que é um conhecimento porque eu tenho várias informações de várias fontes e aí como eu vou filtrar qual a informação que é correta e qual é incorreta? a gente poderia ajudar com isso nós enquanto professores de sociologia então o novo ensino médio ele traz a ampliação de uma carga horária um estímulo à interdisciplinaridade a promoção da educação integral expansão da educação profissional e a mudança da arquitetura curricular é um projeto bonito mas que a maneira como ele vem sendo implementado de forma verticalizada com pouquíssimo discussão entre os professores faz com que essa intervenção ela se torne autoritária e arbitrária e até ineficiente há uma matriz curricular comum que tem que ser colocada e há algo que pode ser complementado que pode ser mexido pelos estados o estado da Bahia ele resolveu fazer a gentileza de colocar a sociologia que antes possuía cerca de cinco horas ao longo do ensino médio uma hora semanal no primeiro ano duas horas semanais no segundo duas horas semanais no terceiro e reduziu apenas para duas horas semanais no segundo ano isso na primeira matriz curricular do ensino médio depois de muitas reuniões e protestos da associação brasileira de ensino de ciências sociais a gente conseguiu uma pequena e delicada vitória e que a sociologia ela ampliou ela ficou uma hora semanal em cada seriado então agora a gente tem um desafio maior como é que a gente vai trabalhar essa questão do olhar sociológico de desnaturalização da realidade e de uma realidade hoje que está cada vez mais complexa porque há um excesso de informação de vários meios diferentes diferentes e cada um tomando para si direito da verdade não a minha informação é verdadeira a dele é a falsa como é que eu vou me posicionar sobre isso qual parâmetro que eu vou utilizar para poder filtrar com a informação de fato ela é real ou não é e a velocidade muito rápida então as matérias de humanas elas têm esse papel primordial para fazer essa reflexão sobre o mundo principalmente sobre a sociologia e é isso que a gente precisa nessa realidade em que a informação ela passa cada vez mais rápido ela passa de forma anônima e cada um requer para si o direito da verdade então esse é o maior desafio na minha opinião para a sociologia diante de tantos ataques à ciência diante de tantos ataques à razão nós professores de ciências sociais nós professores de filosofia nós professores que trabalhamos com a análise racional da realidade tentarmos manter a razão como algo primordial da nossa sociedade porque é isso que nos separa dos outros animais a capacidade de olhar para si a capacidade de olhar para suas ações e refletir sobre essas ações e não de apenas agir no impulso e é isso que eu venho trabalhando tentando trabalhar com os meus alunos a base nacional curricular ela trouxe uma outra disciplina que na minha escola já foi implantado que foi prática de pesquisa em ciências sociais e essa prática de pesquisa em ciências sociais a gente trabalhava muito muita discussão de texto além de não só o conteúdo a discussão de textos e muito vídeo tudo isso com toda dificuldade de uma estrutura de uma estrutura carente de uma escola pública que eles também puderam acompanhar tudo isso contribuiu para que tanto do lado dos meus alunos quanto dos bocistas fossem mais argumentos de motivação para que toda aquela carência e afetividade se desenvolvesse durante todo esse processo então eu via meus alunos com relatos eles vão vir amanhã eles vão participar da nossa festinha de confraternização pro convite eles vêm no ano que vem e do mesmo lado os bocistas diziam não será que um dia eu vou poder vir trabalhar aqui eu quero trabalhar aqui eu gostei muito dos alunos então eu diria que de maneira geral todo esse esse processo de integração de aproximação dos bocistas futuros educadores eu acho que foi sim de um saldo positivo porque a gente chegou ao final e querendo mais que é uma crítica que eu faço ao programa eu acho que dois anos é muito pouco para tudo que a gente pode fazer até porque nós temos três anos de ensino médio e a gente precisaria aumentar um pouco esse 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 prazo para que a gente pudesse fazer um trabalho melhor a gente sente falta de de continuar e um curso de graduação são quatro anos muitas vezes chega até dependendo há cinco anos então eu acho que a gente precisaria de mais tempo enfim agradeço ter participado gostei muito eu acho que alcancei meu objetivo né de deixar esses bocistas ainda mais motivados a continuarem o curso de licenciatura eu acho que a sociologia no ensino médio ela pode sim crescer muito com essa contribuição do programa porque são alunos que se aproximam mais né da idade digamos até em condições sociais porque muitos vêm de escola pública conhecem a realidade de escola pública e eu acho que a gente só tem a crescer com o programa é importante traçar um pouco o perfil desses alunos do colégio da polícia militar porque ele vai se modificando a partir do ingresso desses alunos no colégio duas décadas décadas atrás esses alunos eles eram alunos que faziam um concurso para estarem na escola concurso público além além do concurso público eles tinham cotas para entrarem na academia da polícia militar eles eram filhos de militares muitas vezes de alta patente e esses alunos também eles eram eles tinham professores que eram militares de alta patente com o ingresso dos alunos através de sorteios que são alunos que não escolheram estar na escola seus pais que querem esses alunos na escola o que vai ocorrer os professores militares eles já não tem mais aquela habilidade de lidar com esses alunos porque muitas vezes os alunos preferem até sair sabe criar algum tipo de conflito porque nós temos o corpo de aluno e se eles criarem muitos problemas eles não continuam na escola eles são convidados a sair então eles muitas vezes preferem só que o militar eles vão sendo substituídos pelos professores civis professores da rede estadual e hoje o nosso perfil de alunos são alunos que vem de diversos bairros de salvador de diversas realidades na sua maioria não escolhem estar na escola então são alunos que a gente precisa conquistar porque se eles sofrem pressão de uma cultura militar de uma educação militar que está inserido dentro de uma cultura militar por outro lado eles precisam que nós professores os conquistemos para que a gente possa fazer o nosso trabalho então o que eu venho percebendo ao longo desses anos são grandes alterações dentro da própria instituição porque se antes nós tínhamos só duas escolas militares que era a escola do Lobato e a nossa hoje nós contamos com escolas distribuídas por vários municípios aqui dentro de salvador mesmo nós temos diversas escolas militares e cada hora que passa a estrutura da escola ela também não comporta mais por ser uma instituição pública mas que os professores da rede estadual eles procuram fazer um trabalho digamos que de qualidade de muita competência porque a gente percebe essa carência do aluno que a gente vai encontrar em outras escolas também entendeu é como a gente está percebendo agora nessa quarentena quando você vê aquela fila de alunos e de par de alunos para com o dinheiro da merenda escolar para comprar a comida para se manterem os nossos alunos na sua grande maioria também estavam naquela fila e é isso eu acho que o 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 é mais um instrumento mais um instrumento que vai levar esses alunos a pensarem o seu social a fazer suas escolhas políticas porque muitas vezes a tradição a disciplina a regra a regra a norma imposta por uma educação militar muitas vezes não condiz com a sua realidade e por outro lado tem alunos que buscam nesse tipo de educação um diferencial para o seu para o seu futuro então essa tem sido a minha trajetória do ensino da sociologia na rede pública apesar de todos esses problemáticos trazidas continuar questionando continuar reivindicando a melhoria disso mas não deixar que essas dificuldades esses problemas se tornem uma gente que barre o meu trabalho que ele se torne uma gente que imobilize a função dessa disciplina então para finalizar tem que destacar as nossas qualidades pessoais enquanto professores uma vez que na maioria das vezes como o próprio antropólogo Boris Maia em sua etnografia sobre uma escola no Rio de Janeiro chamou a atenção a disciplina não é enquadrada pelos estudantes em termos burocráticos como a filosofia a física a biologia mas como a disciplina do fulano de tal a disciplina do professor tal então a própria pessoalização disso informa o quanto as nossas performances são importantes para os alunos então o fato de eu sei também jovem vestir roupas e ter um estilo de vida um pouco semelhante ao dos meus alunos contribuiu para ter uma relação mais próxima com eles ao mesmo tempo há que se chamar a atenção da própria necessidade de a sociologia não ficar restrita apenas a sala de aula a nossa dinâmica com os estudantes mas também dela ser utilizada para se entender a dinâmica das sociabilidades escolares ou seja do quanto ela é importante para que os educadores os demais educadores também entendam quais são as consequências das suas práticas pedagógicas é isso obrigado e é isso obrigada pela atenção de todas e de todos e é isso agradeço espero obrigado a todos ufa chegamos ao fim gostaria de agradecer mais uma vez a Théo Hildon e Nádia pela generosa contribuição para que este evento pudesse acontecer gostaria de agradecer a esta numerosa plateia virtual que nos acompanhou até agora também agradecer a Universidade Federal da Bahia pela iniciativa para a realização deste evento um momento tão delicado em que as atividades presenciais foram suspensas o distanciamento social é uma das ferramentas uma das estratégias eficazes no momento para diminuir a taxa de transmissão do Covid e isso é é interessante de pensar que há uma grande resistência de muitas pessoas de grandes parcelas em vários lugares se vê protesto precisamos ir para a rua o próprio sentimento de ansiedade em relação a estar confinado em casa estar numa situação que não pode interagir com a família não pode sair para tomar um banho de sol na praia não pode andar com o cachorro despreocupado pela rua a gente teve que readaptar em um tempo muito curto grande parte do nosso comportamento social constituído há décadas há séculos então isso mostra que as disciplinas da área de humanidades que são fundamentais para observar e acompanhar o desenvolvimento das interações humanas e as formas de sociabilidade humanas tem sido bastante negligenciadas nos últimos tempos haja vista a nova matriz do ensino médio tal como foi levantado aqui nessa atividade sobretudo por Nádia a carga horária diminuiu então a gente vive um paradoxo de uma sociedade que no momento atual mais do que nunca depende do comportamento social para conter uma epidemia porque a biomedicina as ciências médicas ainda não dispõem de uma tecnologia eficaz tanto para impedir a contaminação como uma vacina quanto para tratar as pessoas contaminadas as pessoas que desenvolvam principalmente as formas mais graves do covid-19 mas ao mesmo tempo justamente essas disciplinas da área de humanidades que se dedicam à compreensão e ao estudo e análise dos comportamentos sociais vêm sendo negligenciadas então no pós-pandemia acho que grande parte disso que a gente comentou nesse vídeo a respeito do ensino de sociologia eu espero que se alguma coisa vá mudar que mude para melhor que se enxergue novamente a importância de manter essas disciplinas a carga horária de sociologia no ensino médio justamente porque as sociedades são feitas de pessoas tudo bem existem os vírus existem as máquinas existem todos os outros seres da natureza e da não natureza mas nas nossas interações a nossa forma de sociabilidade é fundamentalmente humana e numa situação como essa em que a gente vê a grande dificuldade de mudar hábitos e comportamentos cristalizados ao longo de décadas e séculos é que se torna mais importante conhecer e compreender o comportamento humano então se tem alguma coisa que eu gostaria que no pós pandemia fosse sofresse modificações é exatamente em relação ao papel das disciplinas do comportamento das disciplinas da área de humanidades que tem sofrido tantos ataques recentemente o MEC através da CAPES cortou o número de bolsas para os programas de mestrado e doutorado na área de ciências sociais e ciências humanas ao mesmo tempo também diminuiu drasticamente as cotas para as universidades implantarem o PIBID que é o programa de iniciação à docência que eu coordenei o subprojeto sociologia na UFBA e Nádia e Tel que participaram dessa mesa foram supervisoras atuando dentro de escolas públicas o CNPQ também cortou as cotas de bolsas para a iniciação científica na área de ciências humanas no programa PIBIC ou seja é uma coisa tão absurda uma situação tão paradoxal que aquelas disciplinas que se dedicam ao estudo do comportamento humano para que se produza um conhecimento capaz de oferecer respostas para dilemas vividos pelos seres humanos essas disciplinas elas são aquelas que mais tem sofrido ataques mais tem sido perseguidas como se fosse uma negação da nossa própria condição de ser humano que vive em sociedade porque o comportamento humano só pode ser entendido dentro da sua sociabilidade se tem alguma coisa interessante que a gente pode observar nesse contexto da pandemia do covid que nos obriga a mudar o nosso comportamento é que eu não poderia fazer isso aqui que eu estou fazendo agora enquanto eu estivesse andando na rua tanto porque eu posso ter medo de estar andando na rua e ter me contaminado pegado em alguma coisa que está contaminada e passar a mão no rosto e automaticamente me contaminar quanto pela forma como as outras pessoas podem reagir a este meu comportamento quem tem rinite alérgica por exemplo está sofrendo muito porque não pode dar um espirro não pode dar uma fungada que já fica todo mundo olhando não pode tossir que já fica todo mundo assim incomodado é uma situação parecida com a que a gente vê por exemplo tanto nos livros de história quanto nas obras literárias que tratavam da tuberculose ou da varíola da peste negra enfim dessas doenças que estigmatizam bom então é isso mais uma vez eu agradeço e espero que a gente possa se encontrar em breve no espaço aberto no meio da rua que a gente possa voltar a zanzar por aí novamente mas até lá quem puder ficar em casa por favor fique em casa porque para o controle desta pandemia a gente está dependendo nesse momento de uma readequação do nosso comportamento social tem vontade de ir para a rua tudo bem todo mundo está com essa mesma vontade mas se segura mais um pouquinho porque tem muita gente nos hospitais tem muita gente que já perdeu parente tem muita gente que está trabalhando muito para tentar encontrar uma solução dando sua própria contribuição a nossa contribuição é essa claro que a vida não vai ser igual ao que era antes da pandemia mas também não vai ser radicalmente diferente as sociedades não mudam assim de uma hora para outra não é um peão que você roda e que muda de direção de uma hora para outra leva muito tempo para as coisas mudarem se a gente for pensar que existem estruturas e mentalidades sociais no Brasil que persistem conosco desde quando os europeus se apossaram desse território imaginem outras coisas então desse ponto de vista não vai ser tudo mudado de uma hora para outra mas muitas coisas vão mudar mas para que a gente chegue logo nesse momento em que a gente possa acompanhar o ritmo dessas mudanças e estudar o ritmo dessas mudanças e perceber quais foram as alterações trazidas pela pandemia para que isso chegue mais rápido a gente precisa controlar a taxa de transmissão diminuir cada vez mais a taxa de transmissão do covid enquanto não se tem uma terapêutica eficaz enquanto não se tem um meio de prevenir de uma vacina para impedir a transmissão para imunizar a população ou tratamentos eficazes tais como já existem para tantas outras doenças patologias bom então muito obrigada mais uma vez até a próxima prometo tentar editar melhor o vídeo tais tais tais